E na manhã desta terça-feira, autoridades de diferentes setores da nossa sociedade estiveram reunidos aqui na Secretaria de Esportes para tratar sobre o carnaval. Tanto representantes da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Fiscalização da Prefeitura, assim como do Conselho Tutelar, discutiram como deve ser a fiscalização em relação ao consumo de bebidas alcoólicas por parte de menores. Quem está aqui com a gente é a conselheira Ana Maria, que tem mais informações. Ana, foi produtiva a reunião? A que consenso vocês chegaram? Como que deve funcionar aí essa fiscalização para inibir aí principalmente o consumo de bebida alcoólica por parte de menores? Foi produtiva. O pessoal a gente convida, o pessoal comparece e todo mundo traz uma contribuição. Foi muito produtiva. Em relação a como que a gente vai estar atuando, é o que a gente já tinha dito na entrevista de ontem. A gente vai estar na avenida na sexta-feira, porque é só na sexta que a gente vai ter um movimento na rua, que é o bloco Rabo de Galo. E os outros eventos serão no salão, que a gente vai estar de plantão. Mas o pessoal que está organizando no salão, eles ouviram bem a responsabilidade que é deles. Ou seja, em festas fechadas, em estabelecimentos fechados, os proprietários devem ficar atentos para o ingresso de menores dentro desses salões, dessas festas e consequentemente o consumo de bebida alcoólica. Sim, o proprietário. E se porventura alguém alugou esse estabelecimento, ele também precisa estar atento a essa situação. Porque o adolescente, infelizmente, hoje eles ligam muito diversão à bebida. E no carnaval não é diferente. No carnaval a gente acredita que até aumenta esse consumo de bebida. E Ana, então em caso de algum proprietário e de algum evento fechado, de algum salão, como você disse, identificar menores dentro da festa dele, qual é o procedimento, como que ele deve proceder? Ele precisa estar atento, porque até onde eu sei, nós não temos um evento com entrada. Nós conversamos com algumas pessoas que estavam aqui e são eventos carnaval para adulto. Não pode ter o menor? Eu acredito que até possa. Ele só não pode beber, ele só não pode cair, ele não pode ir parar no pronto-socorro, porque aí não é o menino, não é o adolescente que é punido. Ele vai ser orientado, mas a punição é para o adulto, principalmente se ele estiver dentro de um salão. E Ana, em caso de denúncias, como proceder? Bom, a denúncia, a gente tem o nosso telefone, que é o do Conselho, 3382-3235. E a gente tem hoje a ferramenta do Disque 100, que ela é assim, muito funcional, ela é muito utilizada, né? Às vezes a pessoa não quer ligar aqui para a gente, aqui no nosso conselho, pode estar usando o Disque 100, que é assim, o contato para a gente é de imediato. Ok, muito obrigado pelas suas informações. A gente é que agradece, né? E a gente lembra que o carnaval vai até na terça, mas que depois disso tem vida. Então a gente precisa cuidar, estar orientando em casa, que é importante, para que a nossa meninada fique na quarta, fique na quinta, até o próximo carnaval e outros. Obrigada. Isso aí. Então, gente, vamos tomar cuidado, não vamos exagerar neste carnaval. Como disse a Ana Maria, conselheira tutelar, a vida segue. Então vamos cuidar dela. Voltamos aos estúdios. Obrigada.